Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do GameCurby Battle Royale. Jogo aí muito bonito, muito bacana, exclusivo pro Nintendo 3DS. Muito obrigado a todos que estão acompanhando essa série até agora, um grande beijo, um grande abraço a cada um de vocês. E se eu puder pedir o seu like, o seu joinha e o seu gostei, eu fico muito feliz aí se você atender meu pedido. Então, deixe seu gostei, deixe seu joinha, vamos bater a meta dos 2 mil likes, ok? 2 mil gostei não é muito e ajuda demais o canal. Vamos então agora pra nossa próxima batalha. Vamos lá, que o barato é louco aqui, o barato é louco. Vamos agora para Crazy Theater Deboot, que eu não sei que tipo de negócio é esse, é batalha em dupla. Vamos ver as regras pra isso aí. Vença desafios rápidos. Você pode entrar numa série de desafios rápidos. Atinge o máximo número de vitórias entre os seus rivais. Ok. Não deixe os inimigos responderem. Num desafio de perguntas, derruba os inimigos da resposta correta. Ok. Vamos lá. E nós vamos de Kirby Espadinha. Kirby Espadinha aí, que o barato é louco. Vamos na nossa batalha em dupla e vamos ver como é que é isso aí, né? Primeira batalha no teatro. Crazy Theater. Teatro, maluco. Tá, vamos ver como é que funciona, que eu não faço ideia. Hum. Fique na pergunta. Nove menos um, oito. Vamos jogar os outros. É, não consegui tirar ele. Beleza, fizemos dois pontos. É nóis. Próximo, ataque seus rivais. Ok. Pode deixar. É tipo WarioWare isso aqui, né? Uou. Lixos. Consegui. Sozinho, né? Mais um ponto para o nosso time. Pô. Bandando a Waddle Dee. Lixão, hein? Carregue três maçãs. Vamos lá. Um, dois, três. Foge. Socorro. Vencemos. Vencemos. Os caras, em vez de pegar, eles ficaram tentando bater no Waddle Dee. Que burrice, cara. Bom, vamos ver. Pergunta. Um mais um é igual a dois. Mas olha só. One. And so. Quase saiu, né, loucão? Quase saiu. Faltam dois, faltam dois. Ou, na verdade, três, né? Porque tem o coroamento. Use o B para dar um Charge Up nos seus inimigos. Ok. Então, carrego o ataque. E... Pou. Double hit. Uh! É nóis, cara. Muito fácil, velho. Muito fácil esse WarioWare aí. Esse Kirbyware. Falta mais um, falta mais um. Pergunta. Quantas maçãs tem aí? Depende de onde. Quatro, né? Jogo ruim. Bom, eu fiquei fora, mas ele ganhou. O Waddle Dee ganhou. Yeeey! Vencemos. Batalha em dupla. Vencemos. Teatro, maluco. É. Isso aí, cara. 50 a 30, seus lixos. Falando. Resultado final. Kirby no Waddle Dee wins. Hey! Muito bem, Kirby. Muito bem mesmo. Excelente. Joga muito bem no Daybar. É, ganhamos habilidade de lança. Beleza. Você mijou, mijou, mijou. Me jogou fora. Isso aí mesmo. Vamos lá para testar a habilidade das lanças. Lanças dispensadas. O que é isso aqui? Entre no Rocket Rumble. Como é que funciona isso aqui? Vamos ver que tipo de habilidade é isso aqui. Aumente seu combustível para vencer. Pegue quanto combustível puder e jogue no foguete. Ok? Aquele com maior quantidade de combustível vence. Pegue o combustível dos outros. Ataque os... Ataque os foguetes dos seus inimigos para ganhar os blocos de... Nossa, estou muito bêbado aqui. Os blocos de combustível. Entre o seu foguete antes do countdown de 10 segundos terminar. Ok. Vamos lá então. E vamos com lança. Lança. Índio gosta da flecha. É. Tocou, tocou. Tocou, vale. Isso aí mesmo. Vamos lá. É hora de pegar um pouco de combustível. Yeeey. E começa a fofizinha. Vamos lá, amiguinhos. Starto. Dá para carregar mais de um. Até dá. Não vem tentar roubar o meu. Seus ladrões nojentos. Yeeey. Agora todo mundo já perdeu o controle, né? Ui. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Puxa o saco a rolha. Mexe o popozão de bolha. Estou pegando tudo de 5, cara. Ih, caraca. Entra. 3, 2, 1. É. Vamos lá. Lançar. Mas olha só. Mas vai subindo. Perdeu. Perderam. Quanto que eu fiz? Caraca, fui longe, hein? Nossa, cheguei no espaço. Olha que absurdo a diferença. E ainda estou indo, hein? Caraca, velho. Eu não paro mais. Sério, isso está ridículo. 38. E os caras fizeram 4. Seus lixos. Muito bem, Kirby. Nossa, isso foi uma humilhação. Eu me escondia. Eu escondia a minha cara. Nunca mais aparecia, cara. Que vergonha, hein, cara? Vergonha? Muita vergonha? Muito bom, Kirby. Muito bom. Isso aí mesmo. É, quase conseguimos o próximo poder. Vamos lá. A jornada não pode parar. Só espero o grande amanhã. Um novo amanhã. Não um grande amanhã. Calada. Vamos agora para uma batalha normal. Um contra um. Ok. Não contra um. Vou usar a lança de novo. Que eu nem usei direito. Vamos lá. É hora da lança. Contra um cara de espada. Quem será que ganha? Lança, espada, espada, lança. Lançando a lança ou lançando a espada ou espadando a lança. É. É agora ou nunca. Luta número 4 da Liga de Bronze. Vamos lá. Torçam por mim. Pense em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Pra ele. Ah, lança. É, lanças. Não chore por ele. Ui. Oh. Ai, ah. Cássio. É. Eu só quero te acertar com a minha lança, velho. Muito fraco. Nem me toca. Vai ser perfect essa bagagem. Não é não. Vai ser perfect sim. Eu tô bem concentrado pra isso. A roupa do Kirby é muito legal, cara. Com a lança. É. Lé. Quero lé. Ah, ah. Eu sou a melhor Nidalee de todas. Ai, eu pique Nidalee. Winner. Venci o X1. E aí? Give me fire. Give me charge. Give me double charizard. É a lança do poder. É. E não é nem o tridente Poseidon, né? Imagina se fosse. Thunder, 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 thunder cats. A minha lança é demais. E eu sou sensacional. Eu pulo e eu ganhei. Isso mesmo. Faço um poderzinho. Pra liberar mais um, né? Ahá. Matividade de cortador. Cutter. Okidoki. Eu posso jogar a distância ou o próximo. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá que nós já passamos de 100. 750 nessa liga, né? Okidoki. Vamos de novo pro teatro aqui, que é da hora. Teatro. Vamos dar um next aqui. E vamos com o cutter. Okidoki. Vamos nessa. Tá na hora de comer catarro. Que nojo, cara. Fazer o quê? É a hora. Vamos lá. Teatro maluco. Ah, eu sou demais. Eu sou demais. Starto. Ataque os seus rivais. Eu tô sozinho agora. Não me pega. Nenhum conseguiu me acertar. Na verdade, o problema é que eles tentam me acertar e nem tentam acertar um ao outro, né, velho? Fique na resposta. Quatro menos um. Três. Três. E aí, todo mundo acertou. Mas foram tudo pra fora. Depois. É. Dois a um. Pegue três maçãs. Na verdade, carregue três maçãs, né? Vamos lá. Uno, dois, três. E aí nós vamos pegando o resto pra eles não pegarem. Aí eu perco porque tinha que ser só três maçãs, né? Não vale mais. Ó, e foi tudo bem preciso aí. Eu podia ter perdido o ponto, né? É. Faltam duas. Resposta. Oito menos quatro igual a quatro. Que difícil, hein, cara? Uhum. É, acertei vocês, não. Chupa aí. Falta um, falta um. Qual é o próximo? Desvido dos asteroides? Meteoros. Na verdade são asteroides. Cuidado. Nossa. Todo mundo conseguiu. Nossa, parabéns. Seria uma pena se eu tivesse ganho. Ganhei. É. Eu sou muito bom com o Cutter, cara. Muito bom mesmo. Crazy Theater. Final. Venceu. Eu queria agradecer a minha mãe ao meu pai, especialmente a você, Xuxa, que está aí me assistindo. Eu tenho certeza que você estava assistindo. Esse meu bonezinho de cortador aí é demais, né? Bonezinho de cortador. Choramos que foi quem se fez chorar. Vamos lá. Quanto? Quanto? Testar a habilidade do Lucharan. Vamos ver aqui o que nós temos para enfrentar de desafios. Da Matinha. Matinho também. Dois contra dois. Dois contra dois. Tem bastante coisa ainda, né? Vamos aqui. Vamos nesse. Você não escapa. Vamos lá. Attack Biker. E vamos de Luchador. É. Luchara. Mucha, lucha. Mucha, lucha. Está muito bom esse desenho. Quem não viu ainda, pesquisa aí. Mucha, lucha. É demais. Mucha. De muita em espanhol. As únicas coisas que eu sei de espanhol viram lá, né? E ela é lefante grande. Tornado. Ataque mortal. Mas vai sair ali. Mas vai estar ali em cima. Mas eu peguei. Double kill. Morreram ainda. Acabou já. Quando eles voltarem, já era. Gelbs. Acertaram um pouquinho, mas não vou conseguir. Já deu do Belfort. Você não vai conseguir. A melhor maneira de ficar com o amigão. A gente se unir para acontecer. Pensando. Cat dog. Cat dog. No mundo sozinho. Você e o homem. Cat dog. Se tentar, vai desistir. Pegar o cat dog. Ninguém vai conseguir. A melhor maneira de estar com o amigão. A gente se unir para cantar o facão. Vamos. Ai. Abalou. Poderosa. Era venenosa. Isso, amigão. Isso, amigão. Pega ele. Dispara. Vamos. Eu vou pegar outra. Ah. Me negaram aqui. Denado. Você foi derrotado. Vamos lá. 311. Para de empurrar a moto. Deixa eu pegar. Yay. Uou. 305 a 95. Vencemos de novo, amigão. Lacrou, amiga. Lacrado. Tá amarrado isso aí. Ah, não. Tá sim. Final results. E o vencedor é... Os vencedores são, né? A dupla dinâmica. Batman e Robin. Batman e Robin. Lá, 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 lá. Hey. Agora vamos para a classificatória. É isso mesmo? É. Agora eu posso ir na classificatória. Na qualificatória, na verdade, né? Call of Fire. Ah. Os seus pontos de liga já chegaram no máximo, Kirby? Sim. Ah, os meus também. Perfeito. Vamos lá. Vamos enfrentar. É hora do duelo. Ah, então vamos passar pelas portas para as batalhas qualificatórias. Vamos lá. Doutor e os portões? Ou melhor? Acho melhor eu fazer os que já tem dessa liga aqui, né? Primeiro. Isso aí. Vamos ver aqui que sobrou coisa, né? Para fazer. Vamos fazer essa do foguete. E eu tenho que usar o Cutter para essa batalha. Quantos caras das lança, né? Não é o chifre. É a galhada. Será que agora vão ser dois? Não, cada um tem o seu, ó. Acho que vai somar os nossos, né? Starfaring Cutter. Pega. Eu nem sei qual que é o meu. Estou só botando azul. Falando de ovo, eu gosto é do Cozido. O que me deixa forte para empanhar qualquer bandido? Joga no teu, cara. Vem, a cobra. Me dá. Nede. Nede. É. Para de roubar. Seus ladrões nojentos. He he. Lá, 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 lá. Não me pega. Joga para lá. Ele roubou o meu. Ah, sacanagem isso aí, hein? Eu me esforço e o cara que pega o que eu estava enchendo. Joga ruim. É. Agora eu vou bem menos que ele. Ah, não. Juntos dois. Caraca. Não sabia. Sério? Vocês dois conseguiram três. Sério. Vocês estavam em dois, cara. Olha o nosso foguetão aí, mano. Nosso foguetão bonito demais. Ah, é muito bonito mesmo, cara. E nós não paramos mais. Mas nós vamos chegar ao infinito. E além. Meu recorde era o quê? Trinta e sete? Ó, temos o recorde. Quarenta e três. É para deixar de ser palhaço. É Rocket Rumble. Final. Muito bem. Cinquenta e trinta. Ah, não. Eu vou passejar. O que é isso, velho? Estou com sono já essa hora. São nove e meia da noite só e eu já estou com sono. O que é isso? A hora que eu estou gravando, tá? Não a hora que vocês estão vendo o vídeo, né? Cleared. Beleza. Vamos lá que faltou um desafio dessa liga aqui. Dessa liga de bronze. A gente limpa tudo. Vamos lá para mais um desafio. Tem mais um que é de corrida também, né? Negócio das motinhos. Vamos lá. É em dupla. É em dupla. Okie dokie. E vamos de lutador. Porque quero. Filo porque quilo. Fez porque quis. Ho, 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 ho. Eu inventei pegar do beetle, né? Para dar uma variada. Attack riders. É, derrote os gêmeos lutadores. Fighter twins. Vamos lá, fighter twins. Seba, acha que pode me vencer com essa rasteirinha? Não consegue, não. Vamos lá. Buggy, buggy, vai, vai. Buggy, buggy, vai. Buggy, buggy, vai. Buggy, buggy, vai. Vem lá. Pronto. Já está quase morto de novo. 341 a 59 é triste, né, cara? Ai, droga. Ele roubou o meu veículo. Deixa ele tentar a bagulha aí. Isso. Vamos, uppercut. Morena os dois. Olha para o lado. Malvado. Olha para o outro. Malvado. Só tem malvado. Vai vir o negócio. Vai, monstro. Ah, ele é muito rápido. Chugui. Vamos ficar dançando assim? Os caras só querem me bater. Mas você não vai conseguir. Diante do meu fofo, você não vai conseguir. Ah. Agora acabou, né? Bate nele. É. Ainda peguei duas fichas no final. 374 a 25. Parece que o jogo nunca virou, não é mesmo? Porque nós sempre estivemos ganhando. Por enquanto, o bronze também é muito fácil, cara. Muito fácil. O mais difícil é aquele lado das maçãs lá, que eu achei que ia perder. Que eu até dei uma maçã dourada para os caras, né? No outro vídeo. Isso é louro. Isso aí. Isso aí. Todo meninão aí. Cleared. Vencemos a batalha. Nessa batalha. Sou invencível. Bom, pessoal. Eu queria mostrar para vocês isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Kirby Battle Royale. Jogo aí lindíssimo, exclusivo para o Nintendo 3DS. Muito obrigado a todos que terem assistido. Obrigado pelo seu like. Eu sou o Guilherme Hoss. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Fui. Tchau. 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 Obrigado.